Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social. Apesar da descoberta de uma água consagrada capaz de curar o novo coronavírus, R.R. Soares é internado com Covid-19. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal Ploco Social Notícias. Gente, apesar de ter anunciado em vários programas da sua Rede da Fé, seu programa de TV SOS da Fé, a descoberta de uma água consagrada que era capaz de curar o novo coronavírus, R.R. Soares, de 73 anos, apóstolo de Cristo e missionário da Igreja Internacional da Graça de Deus, foi internado essa semana no Rio de Janeiro por Covid-19. Essas são informações de Anselmo Góes, do jornal O Globo. R.R. Soares chegou até a publicar supostos vídeos com pessoas curadas pelo líquido. Bastava beber a água consagrada que elas já estavam curadas. Bom, serviu para algumas pessoas, mas infelizmente não serviu para o próprio líder da Igreja. Segundo o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fábio Weingarten, o missionário também é um dos conselheiros do governo do nosso atual presidente Jair Bolsonaro e disse que a água consagrada seria capaz de curar toda a população. A gente fica torcendo agora para que o R.R. Soares deixe o hospital mais rapidamente possível para que possa levar sua fé para muitos brasileiros. Então curte, manda sua mensagem, compartilha, bloco social, notícias para você.